O dia das crianças tá chegando, né? Aí tem muito brinquedo de presente, tem brincadeira, festinha e tudo mais. Só que a gente tem que fazer um alerta para os riscos de acidentes com crianças. Pathy, tanto dos brinquedos que a gente dá, que às vezes a gente não olha aquela recomendação da idade, e é importantíssimo olhar, como também das festas, né? O pula-pula, o inflável, danado pra menino quebrar o braço, quebrar as pernas, né? É isso mesmo, viu, Manu? O sábado tá chegando, o dia das crianças, muitas famílias buscam lugares ali, né? Pra levar a criançada, clubes, parquinhos, brinquedos em shoppings, mas é preciso atenção, né? No clube, a gente sabe, tem o risco de afogamento. Você falou dos brinquedos que a gente vai presentear ontem, a gente deu esse alerta aqui pra olhar ali a indicação da idade, né? Porque tem o risco ali de engasgo com pecinhas. Agora a gente vai conversar ao vivo com a Renata Nunes, que é ortopedista pediátrica e também diretora da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Bom dia, Renata! A gente tá inclusive em frente a um parquinho, muitas crianças com certeza sábado estarão aqui. Quais são os principais riscos, né? Desse tipo de brinquedo, também do pula-pula. Criançada quer se divertir, mas tem risco também, né? Bom dia! Bom dia, pessoal! Agradeço em nome da Esbote Goiás de estar aqui hoje pra falar pra vocês de um assunto tão importante que é a prevenção de acidentes, principalmente agora nessa semana da criança, que tem várias brincadeiras, vários eventos e a gente precisa saber o que é que pode, o que é adequado pra criança, sempre estar com o adulto supervisionando e ter o cuidado com o uso de equipamentos de segurança caso necessário. No parquinho, qual o tipo de trauma que pode ocorrer ali também no pula-pula? Alguns parquinhos tem o pula-pula ali. Qual o tipo de trauma mais comum e que tem alguma forma de ser evitado? No caso, no parquinho, depende muito de qual brinquedo a criança vai estar. No escorregador, normalmente, é a queda da parte de cima do escorregador. Então, normalmente, a criança cai com a mão espalmada e o mais comum são fraturas do punho, né? Ou do membro superior. No caso, no gira-gira, que é aquele brinquedo sentado, né? Que vai girar, às vezes, a perna fica presa e o trauma vai na perna ou na coxa. Então, fraturas também no membro inferior. Já no pula-pula, aí a gente já tem uma coisa um pouco mais complicada, né? A criança, normalmente, não vai sozinha. Vai com várias outras crianças juntas, pode cair uma em cima da outra, ter fratura do cotovelo, do antebraço ou até mesmo da perna. Então, o ideal seja que a criança vá sozinha, no pula-pula, ou apenas com outra, mais ou menos da mesma estatura, para que diminua a chance de acidentes. Em relação à cabeça, eu sei que a senhora é ortopedista, mas passa orientações também, né? Muitas vezes, a criança, principalmente a menorzinha, bate, leva muitas quedas, bate primeiramente ali a cabeça, né? Qual que é o risco? Qual que é a orientação? Quando que tem que correr para o médico ali? Em relação ao trauma craniano, né? A pancada na cabeça, o mais comum são nas crianças menores de dois anos, que acaba que a cabeça é um pouco mais pesada, né? Em relação ao tamanho do corpo, né? O peso do corpo. Então, não tem ainda aquela segurança de colocar as mãos para proteger a cabeça, e acaba tendo a pancada. A gente orienta que nem sempre é necessário ir ao hospital para fazer um exame. Se a criança estiver bem, não vomitou, não desmaiou, não teve alteração do seu estado geral, pode ficar em casa, pode deixar dormir um pouquinho, não tem esse risco de dormir, e observar durante 12 a 24 horas. Agora, caso a criança altere o seu estado geral, teve desmaio, está vomitando, não está querendo se alimentar, aí o ideal é levar ao médico para fazer o exame, para avaliação. No começo da entrevista, você falou sobre os itens de segurança, né? A meninada maior gosta ali de andar de skate, patinete, patins, nesse caso que entram ali os itens de segurança também, né? E quais são esses itens? Com certeza. O ideal para o uso desses equipamentos, como você citou, é o uso do capacete, cotoveleira, joelheira, alguns tem até a munhequeira, que é a proteção para o punho, e a tornozeleira também. E sempre o ideal é se fazer uma atividade física, seja brincadeira ou algum tipo de esporte, também está o calçado adequado, porque ele também pode prevenir algum tipo de trauma ou algum tipo de lesão. Falou do calçado, né? Criança, principalmente pequenininha ali, qualquer água no chão escorrega, pode cair, quebrar alguma coisa ali, é importante estar brincando com água também, ter o calçado certo? Sim. Na verdade, brincar na água é um risco, então a gente já aconselha não brincar na água, né? Só se for, por exemplo, ah, tem o futebol de sabão, que aí tem o apoio lá de uma estrutura mais protetora, mais flácida, né? Agora, o ideal é que em alguma região que tenha alguma alteração de solo, né? Ou cascalho ou pedrinha, esteja calçado, de preferência com tênis ou um calçado que tenha a parte antiderrapante adequada. Não pode deixar de brincar, tem que seguir ali as dicas de segurança e sempre com supervisão, é isso? Deve brincar. É importante que a criança brinque, que ela se desenvolva, para trabalhar a coordenação motora, o equilíbrio, a força muscular. Fazer uma atividade física constante também é muito importante. A gente tem que ter os equipamentos necessários, adequados, atividade adequada para a idade e a supervisão de um adulto. Muito obrigada pelas informações. Manu, a gente tem criança pequena, a gente sabe como é que é, piscou, aprontou. Por isso, a supervisão é muito importante, a pessoa está sempre atenta ali na brincadeira daquela criança e deixa explorar, deixa brincar. A criança é curiosa mesmo, né? Mas, claro, supervisionando e evitando ali os riscos maiores, né? Volto com você. Bastou aqui um piscar que realmente a criança está fazendo alguma coisa, né? Obrigado, agradeço a médica também pelas orientações aqui para a gente.